Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o equipamento do Slash. Bora lá? Bem, primeiramente agradecer a todo mundo que pediu o vídeo, né? Esse vídeo é pedido há um burcado de tempo, agora consegui fazer, recentemente o Gabriel Faria, que eu lembro assim de cabeça, que pediu, mas os outros faz um tempinho, então eu não lembro, mas obrigado a todo mundo que pediu o vídeo. E, bem, sem mais enrolação, bora lá falar do que com o Slash eu uso e como você pode alcançar o timbre parecido com o dele. Eu já vou dizer parecido, porque o Slash é daqueles caras que muito do timbre dele está na mão, então você sempre vai chegar numa aproximação, igual, igual o timbre nunca vai dar. Mas, assim, sabendo dessas limitações, vamos lá falar do seguinte. Primeiramente, da guitarra, né? É o Slash usa uma Les Paul, e é muito importante. Os captadores que ele usa são um tipo de um PAF, captador de baixo ganho, de Alnico 2. É muito importante o Alnico 2, principalmente. E com uma resposta, assim, mais puxada para os agudos e para o médio, bem interessante. Então, assim, tenta focar mesmo em conseguir um captador de Alnico 2 sem muito ganho, com uma resposta boa nos agudos e nos médios. E, assim, se você não tem uma Les Paul, uma SG, uma 335, uma Xplore, uma Flyin-V, Gibson, iPhone em geral, vão fazer um bom serviço. De, se você quiser uma guitarra mais estilão Fender, eu estou aqui com a minha tele com humbucker, mas uma tele comum também consegue fazer bem o serviço. Uma tele sem humbucker, tele com single e tal. A extrato é um pouquinho mais difícil, mas eu acho ainda que dá para compensar. Uma extrato, uma dica que eu dou, tenta daí pôr um pedal, um equalizador ou mesmo, sei lá, um Tube Screamer sem ganho para dar um pouquinho mais de volume e o Tube Screamer daí daria um pouco mais de médio, que é o que vai faltar, por exemplo, se você tentar tirar o timbre Slash numa extrato. Então, assim, ou usa uma tele, ou usa uma Les Paul, SG, que está com dois humbuckers. E se você for usar uma extrato, dá um boost no médio, que daí você consegue chegar bem próximo do timbre na guitarra. Bem, da guitarra é isso, a Les Paul dele é clássica, tudo, mas nada, não existe também coisa mágica. O realmente que é mágico do Slash é a mão. Vou focar nisso que a gente vai tentar um timbre próximo, mas não vai ficar igual, já aviso antes. E daí vamos falar dos amplificadores. Amplificador tem muita controvérsia do que o Slash usou, se ele usou... Que ele usou muito o ampli. Hoje em dia, no ao vivo, ele usa tanto a assinatura do JCM, 800 dele, quanto o Silver Jubilee. Jubilee, não sei como é que se pronuncia. Ele usa esses dois amplis ao vivo hoje em dia. E eu acho que o legal aqui é o seguinte, no ampli, é você procurar um ampli Marshall com anabolizante, vamos dizer assim. Um Marshall mais puxado. Ele não é aquele Marshall som de plexos, anos 60, 70. É um Marshall com um pouco mais de ganho, um pouco mais de pegada, assim. E com uma distorção bem presente. Então, assim, é bem... Um Marshall um pouquinho mais puxado. Então, qualquer ampli com esse som, eu acho que deixa você bem próximo. Desde que, obviamente, tem a guitarra e tudo. Deixa você bem próximo do Slash. E, para finalizar de efeito, ele usa bastante efeito. Mas aí eu acho que é legal a gente falar de uma coisa interessante. Não, tirando o A, o A que fica entre o ampli, a guitarra e o ampli, os outros efeitos, ele usa a maior parte no loop mesmo. Ele usa até um boost só para volume. Então, você põe os efeitos no loop. Se você estiver, por exemplo, usando um amplificador limpo e quiser usar um pedal para simular um Marshall, também é legal. Então, assim, você põe primeiro o pedal da sua cadeia, o A, o A, depois você põe esse pedal que simula o Marshall, e depois você põe os efeitos. A outra coisa dos efeitos é que, assim, vai depender muito das músicas que você for fazer. Não precisa ficar pilhado em querer comprar todos, assim. Se for fazer Alcome to the Jungle, vai precisar de Delay. Se for fazer Paradise City, vai precisar de Chorus. Mas, assim, vamos supor, se você for fazer só Paradise City, compra o Chorus. Não precisa comprar o Delay. E assim vai. Agora, tem um efeito. Entendeu? Eu falei, o A, o A é bem presente. Acho... Eu não vou usar, porque eu não vou fazer nenhuma que use, mas, assim, se você faz muito cover do Slash, acho que é uma boa. E o outro efeito bem presente, esse eu vou usar, é o Reverb. Toda música dele tem um pouquinho de Reverb. Eu não sei se é da Sala, se é do próprio Ampli, mas você sempre vai ouvir bastante Reverb nas músicas dele. Nossa, Luciano! Acabou? Acabou! É bem simples, né? É aí que você se engana. O time do Slash, é daí que vem a parte difícil. Meu, equipamento? É isso mesmo. Guitarra estilo Al Nespo ou qualquer uma com dois sunbuckers. No máximo, matéria. Estrato já fica um pouco difícil, mas dá a dica lá do Tube Screamer. Marshall. Marshall mais moderno, vamos dizer assim, né? Apesar de ser dos anos 80, é, teoricamente, mais moderno. E efeito depende da música. Beleza. E qual que é a dificuldade do timbre? Primeiro, muito tá na mão. Segundo, é o... Eu vi a entrevista, eu vi o Really Run Down, talvez eu vou deixar aqui na descrição, do Guns N' Roses. E tem uma coisa que o Richard Fortus, que é o Guitarra Base atualmente, fala. O John Bolger, que é quem faz a entrevista, pergunta pra ele. Ah, em outras bandas eu já vi, você usa muito equipamento digital e tal. Por que que no Guns N' Roses você... Ele faz questão, ele usa um monte de equipamento vintage e tal. Pô, muito do som do Guns N' Roses, a oscilação é no botão de volume, no botão da tonalidade. Então agora eu vou... Já que eu falei o equipamento, ó, eu vou usar a minha tele, que tem os captadores Custom 2S, que imitam o do Slash, né? Se isso aqui são brasileiros da Malagora, você paga uma fração do que seria o Semi-Ordanka. E são muito legais, não só pra tocar Guns N' Roses, mas pra tocar diversos outros estilos. A outra coisa interessante, a minha tele, ela tem o Fifty's Wire. O que que é isso? Quando o botão do volume, você abaixa e aumenta... Ou o volume é a tonalidade, ele não perde tanto agudo. Porque isso é interessante na parte da guitarra, você tem uma guitarra que não perca tanto agudo quando você abaixa o volume. E eu vou usar meu Boss Katana no canal Lead. Eu peguei, já tinha um patch meio pronto lá pro fazer, se eu chamar, switchar alguma coisa. Quem tem o Katana que serve plugar no Tony Suit. Daí eu dei uma melhorada lá, vou deixar na descrição aqui o patch que eu, depois que eu dei uma editada. A atualização acho que eu nem mexi. Mas assim, mas já tava bem próximo, eu só coloquei mais Guns, deu uma ajustada nesse tipo de coisa. Mas eu tô usando o canal Lead, que é meio um Marshall mais fortão. E bem, vamos parar de enrolar. Vamos falar como você daí timbra sua guitarra pra atingir o timbre do Slash. Começar aqui no braço, o ideal é você pegar e vai sentir um som que assim, é forte, mas ele tem que ter um pouco de clareza, mas tem que ter compressão. Repara que ele tem uma compressão, mas o que você tem que fazer é quando você abaixa o volume, ó, vou fazer com o volume inteiro. Quando você abaixa o volume, você tem que limpar. Isso que é o legal, o Guns e Rose é uma banda que faz muito nisso. E o Slash também mesmo nas outras bandas dele, não só no Guns e Rose, é muito disso, ó. Ó, o solo, ó. É o do brasco, o volume, a tonalidade aberta. Agora vou fazer a base, vou fechar um pouco o volume, tá aqui, sei lá, mais ou menos na metade. Deixar a tonalidade aberta, daí a gente faz, e pôr no captador da ponte, daí a gente faz a base. Daí, ó, você faz toda a alteração da música usando o botão de volume. O Slash, na verdade, ele faz muito disso. Ele, como é a Les Paul, já tem os controles individuais pro braço e pra ponte, ele deixa o braço pra solo e deixa a ponte pra base. Aí só muda a chavinha. No meio não dá pra fazer isso, que só tem dois controles aqui e afeta o braço e a ponte. Então, não dá, mas se você tiver uma Les Paul, já faz isso. Você deixa o braço pra solo e a ponte pra base. Mas sempre esse timbre bem, deixa eu deixar aberto aqui no braço, no meio e agora na ponta. E ele fica assim, ele deixa transparecer a característica da guitarra no braço ou na ponte? Na ponte? No braço? É legal esse timbre mesmo pra não tocar outras coisas em 670, que puta timbre legal, né? Mas é isso, pessoal. Vou... Ah, e só pra fechar aí, der os efeitos, você põe quando precisar. Aqui tá... Inclusive tá depois do ampli virtual aqui no Katana. Por exemplo, pra Pardai City, se eu for tocar assim o... O coro, esqueci. Vou pôr o coro agora? Vamos ver. E bem, pessoal, eu acho que é isso. Espero, vou deixar na descrição a configuração que eu usei. Esse, eu até, normalmente eu faço, eu explico primeiro, depois pego a guitarra. No caso do Slash, eu tive que explicar e tocar junto, porque tem muito essa variação. A variação, deixa eu tirar o coro aqui, ó, e mostrar pra vocês. É muito na mão. Que nem eu falei, eu podia também, além de diminuir o volume, podia tocar mais leve a base, ó. E daí eu vou pro Sol, não, né? E aí, pro Sol não, né? Pro Riff. E, ó, eu não tô tocando no empucador, é só na mão. Então é isso, você sempre chega daí num timbre... Bem comprimido, mas que quando você abaixa o volume, ele tem que limpar. Então você tem o ganho, você sempre ajusta. Provavelmente eu vou deixar o patch, mas você vai ter que ajustar no seu amplificador, mesmo que você tenha o Catano, uma guitarra parecida. Você ajusta daí o ganho pra, assim... No volume máximo da guitarra, ele dá uma comprimida. Mas se você abaixa, ele limpa. Esse é um dos grandes segredos pra atingir o time do Slash. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver alguma sugestão de vídeo, algum comentário e tal, comente aqui, fica à vontade. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, que sempre tô trazendo vídeo com bastante conteúdo legal relacionado à guitarra. Bração, pessoal!